Olá, meu nome é Ana Sinara, sou de Fortaleza, Ceará, e sou da Paróquia Santo Tantipado, na Marapunga. Eu participo da Pastoral da Acolhida, faz quatro anos. Sou do grupo de jovens. Quando eu deixo de ir para um domingo na igreja, é como se tivesse alguma coisa faltando dentro de mim. Tipo, falar com aquelas pessoas, principalmente na Acolhida. Eu não consigo passar um domingo sem a Pastoral da Acolhida, porque falta alguma coisa dentro de mim. Dar aquele bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. O lugar de jovem é na igreja, porque lá a gente encontra Deus. A gente sente que Ele está ali presente quando a gente se solta para receber Ele, receber o Espírito Santo. Você que é jovem, venha para a igreja, venha evangelizar, porque evangelizar é preciso.